Ninguém pode rolar a luz do bom Jesus, sem as seus pés deixar, o mundo desceu e sem trazer para si o povo desta luz. Ninguém pode rolar a luz do bom Jesus, sem as seus pés deixar, o mundo desceu e sem trazer para si o povo desta luz. Ninguém pode rolar a luz do bom Jesus, sem as suas pés deixar, o mundo desceu e sem trazer para si o povo desta luz. Amém.